O que é isso? É o cu do mágico Cubo mágico Não, fale Cubo mágico É o cu do mágico Não, cubo mágico É o cu do mágico Olha aqui pra mamãe Cubo Cubo mágico É o cu do mágico Não, fale, estou corrigindo Fale, filho É o cu do mágico Não, é cubo Fale É o cu do mágico Veio no zap